Abertura G位s Ei Isabela, balão Valeu Lara Volta! 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 Ajuda a marcação! A defesa ajudar na marcação. Oh, Manu! Oh, Manu! Oh, Manu! Ei, ei, ei! Boa, Isabela! Tem que enrolar já. Aí só mais atentos. Mais atentou. Cima, abaixo! Boa! Ele vai pro velho! Vai pro velho! Dois contra um! Oh, gente! Oh! Oh! Pode ser terceira, Manu! Vai aprender com as curias! Larga, Pô! Larga! Larga! Vai, Larga! Vai, Larga! Vai! Vai, Larga! Vai, Larga! Vai, Larga! Bolão, Larga! Bolão, Larga! Vamos botar a bola! Vitor! É delas a bola, Larga! Volta, Larga! Volta! É delas! Vamos botar a bola! Nossa! Vamos! Senta aqui, senta aqui! Vem, Isabela! Pedra! Aí, Isabela! Valeu, Isabela! Muito bem! Tomou, Isabela! Valeu, valeu, valeu! Valeu, Isabela! Volta, volta! Aí, marcação! Marcação, Isabela! Ah, não! Não!